Fala pessoal, beleza? Eu sou o Depois e o vídeo de hoje é um vídeo bem mais rápido e simples. Eu vou estar explicando pra vocês como é que a gente tira essa mensagem aqui ó, mensagem de atualização do console. Quando você baixou a atualização do console, mas não instalou e fica aparecendo essa mensagem chata toda vez que você vai iniciar o seu jogo. Beleza? Então vamos começar o vídeo aí. Bom, beleza. Seguinte, aí a gente viu que a mensagem já aparece e mesmo se a gente tiver aqui em definições do console e descer até console, a gente vai ver aqui ó, está disponível uma atualização do seu console. Então pra gente tirar essa mensaginha chata aqui que fica aparecendo pra gente em qualquer jogo que eu for abrir, a gente vai ter que fazer uns procedimentos, então a gente vai lá pro Nintendo Switch no modo portátil que eu vou gravar com o meu celular pra explicar como a gente remove essa mensagem. Bom pessoal, uma vez que a gente desligou o console, o que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui nesses botõezinhos aqui ó, que é o botão de mais, de menos e power. A gente vai dar um jeito aqui de pressionar os dois, quando vocês apertarem vocês vão sentir que vão segurar o botão de power. Certo? Vocês vão ter pressionado, vão soltar o botão de power, vocês podem ver que a tela até mudou de cor e soltar os botões. O que que ele vai carregar? Ele vai carregar dentro do Switch e vai vir pra essa tela aqui pra gente ó. Bom pessoal, seguinte, depois que a gente entrou no modo de recuperação, ele vai mandar a gente pra essa tela aqui. Quando a gente acessa essa tela, automaticamente as atualizações que foram baixadas no nosso console são deletadas, permitindo que a gente acesse os nossos jogos sem ficar aparecendo aquela mensagem de atualização pra gente. Beleza? Uma vez que você acessou essa tela, agora basta a gente segurar o botão de power do nosso console e reiniciar ele e injetar o nosso payload pra que a gente possa voltar lá pra tela e testar. Beleza? Bom, de volta ao console, a gente pode vir aqui no jogo que a gente usou inicialmente, apertar A e pronto. A mensagem sumiu, mas a gente vai ver que essa mensagem não tá mais aqui atrapalhando a gente. Pode escolher o nosso usuário e pronto, ó. Se fim do jogo, vai vir direto, porque esse jogo ele não pede usuário de cara. Então, beleza pessoal? É isso. Isso aqui é um vídeo bem mais simples, bem mais rápido, mas pra sanar uma dúvida, caso alguém tenha esse problema e tá achando bem chato aí, né? Então, é isso pessoal e até o próximo vídeo. Ah, e se vocês curtiram o vídeo, clica no curtir. Se não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber notificações dos próximos vídeos. Valeu, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!